Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer mais um Warface News pra vocês galera Nesse Warface News terá o novo modo de sobrevivência, novas armas, algumas armas foram bufadas, outras nerfadas Camuflagens para as armas, que eu já tinha feito vídeo antes pra vocês Algumas alterações na interface, na mecânica do jogo e algumas correções de bug galera Vamos começar pelas armas galera, chegou uma pistolinha nova, que vai ser, eu acho que é aluguel de GP No site lá no direito, aluguel de GP que é o Alter P99 E chegou a Scout também velho, ela será de Warbox de Cash galera Warbox de Cash, versão Gold e versão normal Eu vou deixar um vídeo rolando das arminhas aí pra vocês Lembrando que eu retirei esse vídeo do canal do Mr. Fox que vai estar na descrição galera Assistam aí e em breve eu volto I'm tired of everything Tired of looking at myself The dark descending in my eyes I'm tired of everything I'm tired of looking at myself The dark descending in my eyes Música Fala agora galera sobre o novo modo de sobrevivência, novo mapa aí velho, eu não sei o nome certo ainda, no site lá não diz ainda o nome, mas eu vou ler a descrição do modo pra vocês galera, é hora de caçar na savana africana, esquivar-se das rochas, ruínas antigas, tecnologia moderna, construções rurais e muitas outras instalações espalhadas para todo nível, mapa de África, um misterioso perigoso e quente velho, Eu vou estar deixando pra vocês aí galera, as imagens aí, e eu gostaria de saber a opinião de vocês galera, através da imagem, o que vocês estão achando, volto em breve pra falar sobre as skins das armas Música 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 A Barret M98B, que é a Barret Bolt, que é de Sniper, e a pistolinha alugável de GP também, que é M1911A1, essas armas, elas tem as skins da Floresta, as skins rosa e as skins Santa Morte velho, é, o que que acontece? M1911A1, tá rolando no vídeo pra vocês verem aí, é, ela vai ser como se fosse uma Warbox de Cache, essas armas, elas são alugáveis de GP, mas pra você ter a skin dela, você tem que rodar Warbox e tentar a sorte de pegar ela galera, e agora também, é, também poderá na hora de iniciar as salas, PTB, você pode escolher se você quer 11 rounds ou 6 rounds velho, lembrando que 11 rounds você vai ganhar mais XP do que 6 velho, e pra finalizar o vídeo galera, Eu vou deixar algumas imagens aí, do que foi melhorado nas armas, que eu não entendi muito bem direito, se vocês souberem, deixa aí nos comentários, é, a interface também eu vou deixar aí pra vocês a imagem, e a correção de erros ainda não foi lançada no site velho, mas assim que tiver eu atualizo aí pra vocês e deixo na descrição, me acompanhe nas redes sociais, meu Facebook vai tá na descrição, meu Twitter, tudo vai tá aí galera, é, o vídeo já tá ficando longo, eu vou ficando por aqui galera, Se não é inscrito no canal, se inscreva, se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos essas informações, e galera, a minha opinião sobre essa atualização velho, eu tô vendo que o Warface de todo mundo tá travando, da maioria, pra mim ainda não está travando velho, eu vi o Warface travando, do Homem Invocado, do Leleu, de alguns youtubers, tá travando realmente, mas pra mim não está, é, apesar de eu não estar jogando tanto, mas, vamos ver se nessa atualização eles melhoram velho, não adianta nada, Ficar duas semanas bom e depois piorar galera, é isso aí galera, vou ficando por aqui, o vídeo tá longo, abraçando de vidrinho, beijo do gordo e fui!